O DETRAN começa a instalação de câmeras para filmar as aulas práticas de direção. Todos os carros usados para capacitar motoristas deverão ter o equipamento. A alteração atende a uma resolução do Departamento Nacional de Trânsito e começa a vigorar nas cidades da região metropolitana. O novo sistema chega a Porto Alegre em novembro. Todos os carros usados para capacitar motoristas deverão ter o equipamento. A câmera fica na lateral do veículo e permite gravar imagens do aprendiz e do instrutor. Já no tablet ficam informações como a hora de início da aula, a quilometragem percorrida e as falhas cometidas pelos alunos. Os dados vão ser usados pelo DETRAN para melhorar a qualidade do treinamento. Há aumento de controle, segurança do processo, a transparência que para nós também é uma característica muito cara. Uma questão muito importante para nós também é que com a visualização dessas imagens, a gente vai poder fazer um acompanhamento pedagógico mais próximo das aulas e das provas. Os carros usados nas provas práticas terão quatro câmeras, duas externas e outras duas próximas ao meio fio e aos pedais, onde mais acontecem erros. As imagens também podem ser usadas nos recursos apresentados ao DETRAN. Segundo o departamento, os custos são de responsabilidade dos centros de formação de condutores e não deverão ser repassados aos alunos.